6 e meia, caminhos da hipótese de 7 e meia, programa especial 7 para as 8 e reencontro, 8 e meia, e a turma da Mônica e Sinti do Cabal Amarelo, desculpa, 9 horas, vitória em Cristo, 10 horas, ser saudável, 10 e meia, hora da entrevista no gramitragem, meio-dia, TBS, meio-de-meia, expedições, 1 hora, casca grossa, 1 em 20, aleatório do querido Fábio William, 1 em 50, 10 minutos, ou, Zul, 2 em 20, de estádio, 3 em 20, mais ação, 2 em 50, a sessão de sábado, 5 em 20, Senhor Barril, 6 e meia, campeão alto brasileiro, Série C, Caxias e Baru Eri, que eu vou ver horas, Harry Potter, Brasil Noite, 9 e 10, Amor à Vida, 10 e 20, Revista do Cinema Brasileiro, 1 em 50, 10 e 50, legendários, os do Marcos Mion, 1 em 50, 10 minutos, 2 horas, Caminhos da Reportagem, 3 horas, Acredite, Mão Se Quiser, 10 e 10, Oscar e Oasis, e Vipto BR 2013, 4 horas, Igreja Mundial do Poder de Deus. E aí E aí E aí